Conversa com Rosalba A senadora Rosalba Ciarline presta contas a você. Alô, Rio Grande do Norte! A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, a CAS, que é presidida pela senadora Rosalba Ciarline, aprovou o projeto de lei que vai ajudar os desempregados até que eles consigam um novo trabalho. Senadora Rosalba, como esse projeto pode ajudar os profissionais que estão em dificuldade? Meu caro Vladimir, meus queridos irmãos e irmãs do Rio Grande do Norte, esse projeto que a nossa Comissão de Assuntos Sociais aprovou é muito simples. Ele dá aos profissionais desempregados há pelo menos três meses o direito de sacar os recursos do PIS, o Programa de Entregação Social, e do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O PIS-PASEP é um fundo que foi criado em 1978, mas desde 88, quando o Congresso aprovou a nova Constituição, ele deixou de receber contribuições. Os recursos que formavam o fundo passaram a ser destinados ao seguro-desemprego, ao abono salarial e a programas administrados pelo BNDES. Mas os recursos que já estavam lá continuaram rendendo. E agora, com esse projeto do senador Paulo Paim, aprovado com o meu empenho e o meu voto na Comissão de Assuntos Sociais, os recursos vão poder ser sacados pelos trabalhadores desempregados há pelo menos três meses. É uma forma de aliviar a situação dos trabalhadores em dificuldades, porque o valor e o tempo de pagamento do seguro-desemprego são limitados. E nem todo mundo consegue trabalho enquanto está recebendo o seguro-desemprego. Senadora Rosalba, como é que os trabalhadores vão poder fazer esse saque? Olha, o projeto foi aprovado na CAIS e agora está votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em caráter terminativo. Depois dessa votação final no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, onde eu espero que a tramitação seja rápida, para que o projeto comece a valer, depois de sancionado pelo governo federal o mais rapidamente possível. As regras para movimentar os recursos vão ser definidas pelo Conselho Curador do PIS-PASEP, que é quem administra os recursos. O fundo tinha até 2008, pelos dados disponíveis, mais de R$ 36 bilhões que pertencem aos trabalhadores. E, portanto, é justo que sejam usados para reforçar o rendimento de quem está desempregado, aliviando pouca situação, até que o trabalhador consiga outra colocação, volte ao mercado de trabalho e não dependa mais desses recursos. Então, senadora Rosalba, é mais do que um projeto trabalhista, é um projeto de cunho social. Exatamente isso, Vladimir. É um projeto de direitos trabalhistas, mas com esse forte assento social, porque socorre o trabalhador na hora difícil, no momento de dificuldade. Essa, aliás, tem sido a principal preocupação da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, da qual eu sou presidente, refletindo o espírito do meu mandato como senadora. Tomar decisões, propor ou aprovar projetos que assegurem direitos trabalhistas, conquistas sociais, protegendo as pessoas ou melhorando, de algum jeito, a vida de quem é beneficiado pelos projetos que aprovamos e decisões que tomamos. Isso acontece nas questões relacionadas com emprego e renda, regulamentando profissões, definindo pisos salariais e acontece também em outras áreas igualmente importantes. Questões de políticas públicas e programas sociais, a saúde, a educação, a proteção de crianças, mulheres e idosos, Todas essas questões, mas a defesa dos trabalhadores, merecem e continuarão a merecer a atenção máxima, prioridade absoluta do nosso mandato, no plenário e nas comissões. Em projetos de nossa iniciativa, e também nos projetos de colegas senadores e senadoras, que reforçam esse nosso compromisso de trabalhar sério, trabalhar de verdade, para cuidar das pessoas, para melhorar a vida de quem precisa. Obrigada a todos pela atenção e até o próximo programa, se Deus quiser.